A primeira criança do mundo a se submeter a um duplo transplante de mão, agora pode escrever, comer e se vestir sozinha. Segundo o relatório The Lancet Child and Adolescent Health, após 18 meses, a operação inédita pode ser considerada um sucesso. Zion Harvey, de 10 anos, foi operado em julho de 2015. O menino realiza terapias diárias para aumentar as funções das mãos e recebe apoio psicossocial. Harvey teve as mãos e os pés amputados quando tinha dois anos, após uma septicemia. Ele também fez um transplante de rim. O menino sofreu oito rejeições de mãos, revertidas com imunossupressores. Poucos dias depois da cirurgia, Harvey descobriu que poderia mover os dedos usando os ligamentos de seus membros remanescentes. Os exames mostram que seu cérebro está se adaptando às novas mãos, desenvolvendo novos meios para controlar o movimento e ter sensações. O primeiro transplante de mão bem-sucedido em um adulto foi em 1998.